Eduardo Girão propõe incluir como infração grave o transporte de bebidas alcoólicas no interior do veículo que não estejam em embalagens lacradas. Quem descumprir a determinação será multado em R$ 195,23. A proposta foi inspirada em uma lei dos Estados Unidos que não permite o transporte ou permanência de bebidas alcoólicas abertas nos veículos. Girão acredita que bebida aberta no veículo é um indício de que o motorista esteja bebendo enquanto dirige. Ele lembrou que os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no país. Subtende-se claramente que uma bebida alcoólica sem o lacre na cabine principal do veículo as pessoas estão bebendo dentro do carro. Então não tem cabimento isso, ela tem que estar pelo menos com o lacre porque os índices são mundiais. No Brasil não é diferente, a vida da nossa juventude está em risco e cada vez maior. São 40 mil pessoas por ano que perdem a vida, 70% a 80% vítimas de acidente de trânsito. A proposta não inclui o transporte dentro do porta-malas ou no bagageiro do veículo. Sob supervisão de Maurício Desante da Rádio Senado, Lívia Torres.